Mateus, capítulo 28, versículo 20, parte B, diz assim a palavra de Deus E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Que palavra tremenda! Meu irmão, é uma das palavras mais tremendas que a Bíblia fala Que Jesus, Ele fala Essas são palavras de Jesus E eu creio que nesse momento a palavra de Deus vai se revelar a cada um de nós Porque todos os dias Deus tem nos dado uma palavra Querido, essa palavra aqui que Jesus fala para os seus discípulos Jesus estava dizendo para os seus discípulos Olha, eu quero dizer para vocês que eu estou convosco todos os dias Eis que eu estou convosco todos os dias Meu amado, minha amada, você tem dimensão do que é isso? Jesus está dizendo que em todos os momentos, todos os dias, todas as horas Ele está conosco todos os dias, nós precisamos nos apegar às promessas de Deus para nossas vidas E essas são as palavras do Filho de Deus, Jesus falando para os seus discípulos Quando Ele aparece para os seus discípulos ali na Galileia É interessante que Ele diz Eis que eu estou convosco Jesus estava dizendo, olha Eu quero dizer para vocês que eu vou estar com você em todos os momentos É isso que essa palavra, ela significa Essa palavra, ela é revelada a nós dessa maneira O Senhor está conosco em todos os momentos Ele não te desampara, Ele não te deixa só Você não está abandonado Tem um Deus que se importa com você Mas é preciso você acreditar E entender Que Ele está do teu lado As circunstâncias não podem tirar Não podem fazer Você ficar cego E deixar de olhar e acreditar Que o Senhor está contigo Porque essas palavras são deles Dele Eis que eu estou convosco Todos os dias Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que o Senhor está conosco em todos os momentos Nos momentos de bonança No momento de dificuldade De alegria, de tristeza O Senhor, Ele está conosco Mas é necessário nós acreditarmos E tomarmos posse De que Ele está conosco Todos os dias O Senhor é contigo O Senhor é que te guarda O Senhor é que te protege O Senhor é que te fortalece Aquele que te dá força Nos momentos de dificuldade Ele está contigo Tome posse Eis que eu estou convosco Todos os dias Que coisa maravilhosa Mas é necessário você tomar posse E acreditar Que o nosso Senhor Jesus Ele está todos os dias Tem contemplado aquilo que nós temos passado E Ele vai nos dar vitória Eu creio Que o Senhor vai nos dar vitória Diante das nossas lutas Diante das nossas causas Nas justiças O Senhor vai fazer justiça por nós Eu creio Receba essa palavra No teu coração Deus vai se manifestar Em nosso favor Para nos ajudar E nos fazer vitorioso Creia meu irmão Acredite Tome posse A palavra de ordem Desse momento é Ele está conosco Todos os dias Ele está conosco Em todos os momentos E nunca Ele vai nos Desamparar Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Pai Que não nos deixa só Em nenhum momento Eu quero orar por você Deus Tua palavra fala Que o teu filho está conosco Todos os dias E eu sei que tu tem contemplado As nossas lutas As nossas guerras Pai em nome de Jesus Toma nas tuas mãos Guarda Cuida Acampa os teus anjos Ao nosso redor Nos livrando Nos guardando Nos dá vitória Diante das nossas Fragilidades Em nome de Jesus Nos faz ser mais do que vencedor Porque de nós mesmos Senhor Nós não temos força Fica conosco Que nos guarda Em nome de Jesus Amém Querido Você que ainda não é inscrito No nosso canal Eu quero te convidar Em nome de Jesus Se inscreva no nosso canal Deixa o seu like O seu like Ele é muito importante Porque vai estar dizendo Para o Youtube Que você está gostando Do nosso conteúdo Deixe também O sininho da notificação E também Se você Compartilhe Vamos compartilhar Essa mensagem Com outras pessoas Se você deseja Uma oração específica Deixe aí nos comentários Que nós vamos ter o prazer De estar orando por você Fica com Deus E creia Deus é poderoso Para te dar Vitória Amém 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 Obrigado.